Ora muito bem-vindos meus amigos daqui fala o Xinox e bem-vindos ao décimo episódio de... Que branca, como é que se chama o jogo? Metro 2033. Bom, eu espero que até aqui estejam a curtir do jogo, eu estou a gostar. Quero perceber aqui esta intriga do que é, quem é o Miller? Quem é o Hunter? Porquê que eu estou a fazer esta troca de recados? Qual a importância e a informação que eu vou passar do que é que está a acontecer? É importante para o Miller? Quem é este Miller? É um guerrilheiro só? Vão a perceber que estamos aqui com esta intriga. Mas é isso, vamos então continuar para saber mais do que é que pode e do que vai acontecer. Bom, bora lá. Agora é a base que nós temos de chegar a uma... A estação negra, que é onde vamos nos encontrar com o Ullman. O Ullman vai nos ajudar então, vai nos dar mais informações e ajuda. Opa, não vi ter partido ali. Já está, já está. Vai nos dar indicações, como é que a gente pode chegar então ao... Miller. Vamos lá. Eu devia ter uma... Isto está cheio de gajos. Deixei isto arder bem. Meu, que brutalidade. O que é que foi isto? Os gajos mataram-me tipo assim? Sem dó nem piedade. Vamos aqui ser badasses, ok? Este vai ser o mesmo tiro na cara, mesmo na cara. Para não haver que há problemas de capacidade. Como é que eu falhei? Como é que eu estou a falhar? Como é que eu estou a falhar? Ah! 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 Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas um ex-rugador é sempre útil. A passagem para a estaciona é fechada até que a evacuação seja completa. Prepara-se para a batalha. Pegue qualquer armazenamento que deixe-se no coletivo. Você é um de nós agora. Esse é o que se chama Crianças do Subsol. Lens. Você tem que segurar o inimigo por mais alguns minutos. Não vou mentir. Este será um combate mal. Mas pense-se sobre os seus queridos de volta na estaciona. Qualquer espalha que se torna a nossa vida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por que que a gente tem que entrar aqui no campo? Acertes cheiros... Estão cura agora. Mentira! Atras da luz. Espere! Pega-se! Todo mundo está bem? Não há causas! 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 Estamos todos mortos! Não há causas! Não há causas! Olhe! Eu vou a shotgun! Vem que está a minha shotgun! Matei! Opa! E aí, amigo! Calma! Estás nervoso sem necessidade! O que é isso? Tomei-me forte. Tomei-me forte. Estava passando. Tomei-me forte. Tem muita coisa que não se sobrou. É verdade. A polícia deve ser alerta. Mas os meus dias de luta estão terminados, como você pode ver. Eu tenho uma missão crítica para você. Vá para a R.I.D.O. Beacon. Contate a polícia. E compartilhe o mensagem de emergência que eu tenho preparado. Boa sorte, irmão. O rapaz está a me morrer. Está a passar algumas dificuldades. Mas porquê que eu não te posso levar ao colo? Se não vais morrer já? Ok, estas pessoas aqui são muito afincadas na missão. Eu podia ajuda, não é? Se eu estou ferido, ajuda-me aí e leva-me até ao hospital. Não é? Não ia dizer? Ou dizia, mata-me. Se eu estivesse mesmo mal. Agora, não ia ficar ali e sofrer. Vai ser morto. Claro que ele vai ser morto. Uma pessoa sozinha ali já morreu toda a gente. Há cenas nos jogos. Eu devia fazer jogos. Pelo menos criar os roteiros. Porque há aí muita coisa que eu acho que não devia ser bem assim. Eu fazia aí uns roteiros um bocadinho diferentes. Este é nojento. Este é mesmo. Ah, espetaram bem. Que louco. Mano. É nojento este bicho. É nojento este bicho. Oi? Não posso andar na motinha? Que pena. Que pena. Acho que há aqui bichos um bocadinho maiores. Nele. Mas... Para mim... Que pena. Que pena. Um bocadinho levemente. Quando a motinha se torna noalen? Teste maravilhoso. E que pena. No betterю. Que pena. Que pena. Uma boa força. Está um bicho a mover-se ali daquele lado. Está a comer um corpo. É pequeno. Agora venha. Rápido estes gajos. O problema é que eu acho que despertei um grandalhão. Sem dúvida. Sobe, sobe, sobe. Um bocado tipo a ficar aterrorizado. Mano estes gajos não param aqui. Estou a detestar esta zona. Poxa, meu. Que arma é esta, pá? Ah, é a arma da pressão de ar. Eu não gosto desta arma. Aliás, eu estou satisfeito com as armas que tenho agora. Olha, se isto está a gravar é porque o caminho é para ali. A gente vai voltar um bocadinho para trás. Vamos aqui. Olha um fio aqui. Este. Mano, o jogo está muito intenso. São três da manhã em Portugal então. Imaginem que isto aqui não está a ser assim. Tão tranquilo de se jogar quanto isso. Aliás, este gráfico agora assim até faz-me lembrar o Fear. Um jogo também assim de primeira pessoa. Pfff, bem intenso. Bem intenso. Antes de continuarmos por ali, havia também aqui a continuação deste hall. Se calhar vai dar ao mesmo sítio. Mano, o que é que se passa aqui da cabeça deste gajo? Mas... Ficou completamente aberto. E agora... Temos aqui um fio. Isto não dá para tirar os wires. Então. Estou. Estas bonequinhas, meu, a sério, o que é isto? Ops, eu não quero avisar ninguém da minha chegada, não era essa a intenção, parte de cima do comboio, estranho, 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 não tem nada. Ok, explorámos tudo o que tínhamos para explorar, vamos então para o sítio que tínhamos de ir. Estou nervoso, desconfortável, mesmo a sério. Muitos buracos aqui também, preciso ter cuidado de olhar bem para o chão. Eu não queria, mas vai haver combates agora. Eu acho que não vou fazer mais episódios hoje. Já não estou a gostar muito do ambiente do jogo. Estar a ser jogado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E percebam que eu não gosto de combater com vocês E aí E aí Que horror meu, este sítio dá-me repios Este suicidou-se Pelo menos a ideia que faz passar O rapaz matou-se Bom Não é fácil sobreviver aqui mesmo psicologicamente Se isto fosse realidade meu Olha que isto era uma seda muito complicada de Se gerir Já imaginaram estarem nesta situação Ok, passe bem E aí 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 Eles fazem um barulho Eu penso que é um ganda monstro mas não Fazem demasiado barulho para o tamanho deles Eu acho Não é Não é? Que faz um ratinho O que eu acho estranho é como é que os caninos mataram estes assim maiores E aí 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 Vamos ver as horas O E aí E aí Houve aqui uns combates interessantes, este aqui com machado, porquê um machado? Aqui ninguém usa machado, é mesmo daqueles machados tipo, super antigos, estás a ver nem é que um machado, quer dizer não há machados de guerra. Mas pronto, vocês estão a perceber, assim numa cena com armas modernas e o carasso prestam aí um machado, não tem nada a ver. Eu acho que eles já não deviam saber o que é que haviam de pôr ali. Ah, vamos meter aqui um machado na cabeça dele, isto vai ficar a B10. Ok, o caminho é por ali, não há mais nada, o caminho é mesmo por aqui. Parece que eu ouvi uma criança a chorar. Ah, isto está, está-se ridente. Isto morreu, estava feliz. Ah, está-se bem. Agora, isto não devia estar aqui. Isto é terrível, esta boneca é terrível. Eu me preocupava que a minha casa, a minha exposição, compartilharia o destino da toda a estação. Mas dentro daquela noite, encontrei um jovem sobreviver, que era muito inteligente e muito falante. Um garoto daosi na barriga. Uh,소vo! Uh,by. Ah, não Girls Up! Sampa-se percebo! Por favor, por que tu spusse? Vamos pela mãe, você falou que me levar para a minha mãe. Ta prometido? Pocadito. Pocadito. Deixe-me alone. A mãe me disse de não falar com estrangeiros. Por favor. Ah, pai. Você está morto? Save-se alguma coisa. Ele não vai acordar. Eu acho que ele está morto. Ele está morto, não é? Como vou chegar a casa? Não vai me levar? Eu não te conheço. Mas, se eu não... Eu acho que vou comer pelos monstros. Você tem uma arma? Ok. Talvez eu venho com você, então. Você pode escutar os monstros. Certo? Ok. Meu nome é Sasha. Eu vou escutar-me ao lado da sua boca. Eu tenho que levar o meu irmão aqui. Eu sou um irmão. Ele era um irmão corajoso. O meu irmão veio. Ok. Eles caíram em mim. Mas eu comecei a escutar. E então um grande monstros. Um puto fantasma. Mas o meu irmão é realmente forte. Ele matou-o com esta arma. Você não olha tão forte como o meu irmão. Eu tenho que te ajudar ou nós vamos comer ambos. Será que o meu irmão está nas minhas cavalitas? Vamos ver. Não se esqueça de andar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o próximo vídeo. Vamos ver o próximo episódio. Vamos ver. Vêm os ratos. Para lá. Só porcos. Eles vão aparecer. E estão eles. Os ratos de caraças. Não. Será que o miúdo me indica se tiverem os... Ele só diz ali? Ele diz. Isto está. Isto está. Falta o outro. Filho da mãe. Eu detesto quando eles fazem isto. Porque eles agora podem aparecer em qualquer buraco. Já chega meu. Não chega não. Chega chega. Vamos embora. Está bom? É. O miúdo deve estar nas minhas cavalitas. Já. Também. Não fazia sentido ele estar a correr atrás de mim. Palhaços. Vá. Vão-me embora daqui. Vão-me embora. Eu acho que este não sei para aparecer. Vá. 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 Não poderá tocar. Mas há ammo naquele lockero. Eu sei sobre os lockers de armário. Porque meu pai era um scout. Veja naquele com os números. Eu tenho uma arma também. Está em um lugar seguro até que eu estou antigo para chutar. Mas você pode borrar quando a sua arma está fora. Bom, é mesmo com este cenário de mistério que a gente vai terminar. Bom, espero que tenham curtido o episódio. Vamos continuar com o nosso amigo Sasha, que está aqui nas nossas costas. Parece uma caquita. Deixa eu ver se aqui pode-se respirar. E a gente se vê já no próximo episódio, que em princípio é a minha. Um forte abraço para vocês e a gente se vê por aí. Até mais.